Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Dalton e você está no canal Duke Board Games E no vídeo de hoje, mais um episódio da nossa gameplay resumida Aquele quadro no canal que está fazendo muito sucesso, que vocês estão gostando bastante A gente pega gameplays que duram uma hora, uma hora e meia, duas horas ou até mais E resumimos em 10 minutos Como é que a gente faz essa magia? Fazendo takes específicos na hora da gameplay ali Depois a gente corta tudo, junta tudo, bate no notificador e narra pra vocês Pra vocês sentirem a minha experiência primeira pessoa ali na hora que eu estava jogando o jogo, tá? E no vídeo de hoje, mais um vídeo da série Dungeon Fighter Mas antes de falar qual jogo é, eu preciso que você deixe seu like e o seu comentário Porque esse vídeo dá muito trabalho pra fazer, galera Se não tiver curtido o suficiente, a gente não consegue fazer Não vai dar engajamento e nós vamos ter que parar com o quadro Então eu preciso muito da ajuda de vocês Deixe de curtir e comentar aí a sua opinião sobre o jogo Mais um aí da série Dungeon Fighter Só no Duke você tem todas as gameplays do jogo base e das expansões de Dungeon Fighter 2ª edição E dessa vez nós vamos falar sobre Dungeon Fighter nas câmaras de magma malevolente Dungeon Fighter nas câmaras de magma malevolente É uma expansão independente para o jogo Dungeon Fighter 2ª edição Ou seja, você pode jogar com o jogo base ou independente dele Ele traz novos acessórios, dados e uma temática ardente Bora ver então como foi a nossa gameplay nessa expansão O jogo que eu achei irado Cada jogador escolhe o seu personagem e eu fui com o Brokstock O Giovanni foi com a Lia Mata Demônio A Carla foi com a Melissa Fogarel E o Kleber com o Torm Cada jogador começa cheio de vida nessa trilha que fica ao lado O seu herói tem um nome, uma frase de efeito, uma quantidade de equipamentos que ele carrega Além de três habilidades especiais para cada cordura Uma partida de Dungeon Fighter é jogada em várias rodadas até conseguirmos derrotar o chefão Mas até lá tem muito caminho O líder então abre duas cartas de masmorra e ele tem que escolher uma delas para os heróis enfrentar Começamos escolhendo a masmorra tesouro perdido e abrimos nosso primeiro monstro Era o Goblin da tribo do fogo Um monstro do nível 1 que tinha 2 de vida A recompensa por derrotar ele era de uma moeda Porém ele pediu um lançamento especial Nós teríamos que jogar o dado através do anel de fogo Mas só lembrando que ainda assim como nas regras normais o dado tem que bater uma vez na mesa antes de aterrissar no alto Giovanni errou o primeiro lançamento mas ativou sua habilidade especial azul Que ele virava uma ficha de alquimia que poderia ser usada depois Foi a vez da Carla que salvou muito a gente no jogo anterior e ela também Quando erros os jogadores perdem vida de acordo com o nível do monstro no caso Então foi a vez do Klebão, rei do Dungeon Fighter, mas ele errou também No jogo nós temos três dados coloridos Como a gente já jogou todos Pra recuperar eles a gente tem que perder vida igual o nível do monstro Nesse caso todo mundo perdeu um de vida porque a gente não quis usar os dados brancos Então foi a minha vez e eu tava muito confiante que eu ia mandar bem Mas nossa, bateu no tabuleiro e voltou Que isso? E olha que a gente tá no primeiro monstro e já estamos perdendo vida de novo Então o Giovanni quis consertar o seu erro Jogou e acertou no sim Derrotando o monstro e a torcida foi a loucura Coletamos a recompensa dele e colocamos o nosso baú para futuras compras Giovanni era o líder e a próxima masmorra era o chão de lava Como efeito imediato de chegar no chão de lava Todos os jogadores recuperam dois de vida E o monstro da vez era a calcífera Que tinha somente seis de vida Mas a masmorra chão de lava pediu um lançamento especial A gente tinha que jogar nesse tapetinho que é mó gostosinho de pegar O cara começou jogando e infelizmente errou Foi a vez do Kleber lançar e a gente tava preocupado que esse tapetinho tava diminuindo a velocidade dos dados Ele tentou e errou também Se essa fosse a copa do mundo eu ia bater o pênalti decisivo agora E errei de novo Que isso meu filho? Calma! Como nós usamos os três dados coloridos foi hora de perder vida para recuperá-los Vamos ver se o Giovanni salvava nós novamente Mas não deu bom não Esse tapetinho tava acelerando muito os nossos dados A gente não tava conseguindo colocar eles no alvo A Carla percebeu isso e maneirou na força e conseguiu ainda cair dando um de dano E a regra é clara, caiu com o olhinho pra cima e ativa a habilidade especial No caso da Carla a habilidade especial dela era a habilidade de centelha Além de dar mais dois de dano Ela colocava um foguinho naquela sessão Se alguém acertasse ali dava mais dois de dano também E até parece combinado Mas o Kleber conseguiu acertar na mesma sessão onde tá o foguinho da Carla O dado verde dele caiu com o olhinho pra cima Ativando a habilidade verde dele que dava mais dois de dano Mais os três de dano por causa da sessão mais dois do foguinho Deu cinco de dano derrotando o monstro Achei muito maneira essa habilidade do personagem da Carla Então coletamos as recompensas e avançamos na masmorra Kleber era o líder e ele ficou responsável por escolher a nossa próxima aventura E o monstro da vez era os monstros de bola de foguinho E a masmorra era a masmorra de espinhos Que a gente tinha que jogar o dado flipando Então ajustamos a vida do monstro para nove E esse monstro pedia pra colocar o vulcão no tabuleiro O vulcão é um acessório bem maneiro dessa expansão Nós temos que colocá-lo em algum lugar do tabuleiro alto E apesar dele atrapalhar um pouquinho Se a gente conseguisse acertar no centro dele A gente dava dez de dano no monstro Comecei jogando e a gente tinha que jogar o dado como se fosse flipar uma moeda E infelizmente errei a primeira E aí galera, acho que não era o meu dia não Levei dano e foi a vez do Giovanni Estava bem confiante no Giovanni porque ele tá acertando tudo E não deu outra Ele conseguiu acertar pelo menos dando dois de dano Foi a vez da Carla e ela fez uma ótima jogada acertando no quatro Dando quatro de dano no monstro Ficamos aliviados e foi a vez de recuperar os dados Porque acabaram todos E o Cleber fez o lançamento dele Conseguiu acertar no três e ainda ativar a habilidade do dado azul O herói do Cleber era da força bruta E todas as habilidades dele estavam relacionadas com dano a mais E dessa vez duplicava o dano se ativasse a habilidade azul A gente derrotou o monstro com fogo E continuamos a nossa aventura com a confiança lá em cima A próxima masmorra era a fonte mágica O monstro da vez era o zumbi deformado Que tinha dez de vida E aí galera, vocês estão gostando dessa expansão ou não? Deixa nos comentários Já fiz meu lançamento e dei dois de dano Comecei O Giovanni jogou o dado dele Deu um de dano Mas pelo menos ativou a habilidade de cura E curou todo o grupo Então foi a vez da Carla Que salvou a gente na expansão de gelo Então ela lançou o seu dado E acertou no cinco Dando bastante dano no monstro Como nós já tínhamos jogado os três dados coloridos Ao invés de perder vida para recuperá-los Usamos o dado branco E deixamos na mão do Cleber Pra ele decidir o jogo E ele mandou o benzão Acertou três Deu três de dano E a gente conseguiu eliminar esse monstro Todo dado extra branco usado É descartado e não volta mais Mais importante Conseguimos avançar na masmorra E fomos às compras Depois que juntarmos dez ícones de loja A gente vai às compras Mas é a hora que a gente baixa a adrenalina um pouco E gasta as moedas As recompensas que a gente conseguiu durante a partida A Carla comprou uma arma Chamada Sangue de Dragão Eu comprei uma armadura explosiva Se visse um esquema explosivo Eu estava preparado pra me defender E as moedas que sobraram A gente decidiu gastar com dados brancos extras Caso a coisa fique difícil A próxima masmorra era a armadilha de pedra E ela nos dava um dado de pedra Que tinha várias faces Onde a gente poderia levar dano Ou tirar vantagem Bem bonito por sinal O próximo monstro Era a muralha de fogo Tinha seis de vida Dava dois de recompensa E pedia para lançar os dados Atravessando ela mesma Que era a muralha de fogo Então comecei jogando Fiz o primeiro lançamento E dei um de dano Tá bom pra começar Foi a vez do Giovanni Mas... Deu bom não E como o monstro era um monstro nível 2 Ele perde dois de vida Como a habilidade da arma da Carla De sangue de dragão Era a mesma habilidade Ou seja O mesmo lançamento Que estava pedindo Ela usou a arma E conseguiu dar quatro de dano Mais dois adicional Pela arma dela Sendo assim Derrotamos o monstro E continuamos nossa aventura Por Dungeon Fighter Se você tá gostando Deixa o like A próxima masmorra Dava uma moedinha de graça pra gente Mas o monstro que fosse revelado Tinha mais três de vida E o monstro da vez Era o Tocha Humana Que tem seis de vida Mais três da masmorra Ficando com nove de vida Além disso esse monstro pedia pra jogar o dado Flipando ele E o Kleber foi lá E fez o primeiro lançamento Deu um de dano Lembra que eu falei Que o carinha do Kleber é porradeiro Como ele ativou a habilidade especial Onde o dado caísse Duplicava o valor daquela sessão Como era um de dano só Deu dois de dano Mas tá bom Chegou a minha vez Joguei o dado E acertei no três Vamos lá Tá bom né Pelo menos Trezinho tá bom Então foi a vez do Giovanni jogar Ele fez o lançamento E acertou no cinco Será que o Hexa Venga Era a primeira vitória Em jogos de Dungeon Fighter Mas o monstro se vai E nós estávamos cada vez mais perto Da vitória Então continuamos nossa aventura E pegamos nosso primeiro monstro Nível três Era o Rei Goblin Zumbi Que tinha quinze de vida Mas pelo menos dava três moedas De recompensa A Carla usou a arma dela Para fazer o lançamento E acertou no dois Dando dois de dano Mais dois de dano Por causa que ela fez um lançamento Com a arma dela Dando quatro Ela dava mais dois de dano Por causa da habilidade azul dela E ainda colocava um foguinho Na sessão dois Se alguém acertasse lá Dava mais dois de dano também Dando seis de dano no monstro Então foi a vez do Kleber Ele fez um excelente lançamento E acertou entre o dois e o um Então tivemos que chamar o VAR Para tirar a dúvida Onde estava esse dado E o VAR da partida No caso eu mesmo Falou que estava mais perto Do dois né galera Vamos lá analisa aí O Kleber também dava mais dois De dano adicional Totalizando quatro Porque estava o foguinho Da cara ali Essa habilidade é muito boa Então foi minha vez de jogar Para tentar finalizar Esse monstro com chave de ouro Mas o lançamento foi tão ruim Que nem o cameraman conseguiu pegar Onde parou o dano Por causa desse erro Eu perdi três de vida De acordo com o nível do monstro Os dados coloridos acabaram E para não perder mais vidas Porque esse monstro dava Três de dano A gente decidiu usar Um dado branco S E o Giovanni Que estava muito bem na partida Ficou responsável Por derrotar o monstro Jogando esse dado aí Preparou para o lançamento E Não é que ele conseguiu Além de dar cinco de dano Ele ativou a habilidade De cura dele E curou todos uma vida Mais um monstro De volta Para a caixa De Dungeon Fight Dessa vez vem galera Dessa vez vem Deixa o like aí Porque isso aqui Tá muito emocionante E o próximo monstro Escapou de Hogwarts E veio para a nossa mesa Era a famosa Fênix Ela tinha 18 de vida E pedia para virar O esquema de bola de fogo Antes do combate Esquemas são modificadores Do tabuleiro Onde nós giramos ele De forma aleatória E cada um tem uma habilidade especial Nesse caso Se cair estudado ali Dava seis ou dez de dano Foi a vez da Carla então Ela usou a arma dela Que ela tinha que colocar A muralha antes Para fazer o lançamento Mas não deu muito bom não E ela acabou perdendo vida Então foi a vez do Kleber Ele fez o lançamento Do dado verde Deu dois de dano E ainda conseguiu Ativar a habilidade especial dele Dando mais dois de dano Mas o monstro Tinha um monte de vida ainda Eu estava ficando preocupado Foi minha vez de jogar E Um de dano só O negócio estava tenso E a gente decidiu Recuperar os dados Mesmo que fosse Para perder três de vida Para economizar os dados brancos Então foi a vez Do Giovanni jogar Mas infelizmente Ele errou também E como o nosso camisa dez Não estava bem O time parece que também Não estava em sincronia A Carla errou também Como ela zerou de vida Ela estava fora daquela rodada Klebão Nossa esperança Jogou E errou também Estava todo mundo Com pouca vida E se a gente recuperasse Os dados coloridos A gente perdia o jogo Peguei o primeiro dado branco E o meu objetivo Era acertar nessa bola de fogo Para ver se eu dava Seis ou dez de dano E eu consegui Pelo menos Dar seis de dano Com esse lançamento Galera É muito emocionante Quando você concluir Seu objetivo Apesar de eu ter dado Seis de dano Não adiantou muito Porque faltava sete ainda Para derrotar o monstro Nós só tínhamos Um dado E um Giovanni Então o Giovanni Fez o lançamento O nosso camisa dez Deu quatro de dano Mas não foi suficiente Para matar o monstro E nós perdemos o jogo De novo Mas foi perto Foi perto Valeu galera E é isso aí galera Mais uma derrota Para a conta né Do Duke Board Games E do seu grupo Mas o que importa É a diversão E eu confesso Que essa expansão de fogo Entrou nas minhas favoritas Do Dungeon Fighter Gostei muito dessas últimas Falei que eu gostei bastante Do gelo também Mas confesso Que a do fogo Eu gostei mais ainda Porque eu achei mais bonito A arte Achei mais bonito A produção A produção mesmo Mas a questão visual Achei mais bonito Gostei bastante Dos acessórios Aquele tapetinho de magma Me sentia aqueles motoqueiros Passando naquela roda de fogo Então assim Muito legal Uma expansão Uma ótima expansão Para agregar No jogo Dungeon Fighter Que por sua vez Veio muito bem produzido E muito criativo Os caras São muito criativos Isso a gente tem que falar a verdade Você ama ou odeia Dungeon Fighter Mas você tem que admitir Que os caras são criativos Inventam cada acessório Cada coisa Cada monstro Cada nome de herói Então assim Muito legal Valeu muito a pena Se você gostou Curte aí Deixe seu comentário Que a gente quer saber Sua opinião Tamo junto Tamo junto Meus amigos E minhas amigas Uma boa semana Para todos vocês Um bom dia Uma boa noite É nóis Tchau 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 Tchau, tchau.